Oi, buenos! Nesse vídeo eu lhes quero apresentar Shotcut em um editor de vídeo Gatwip e basicamente como importar e exportar um vídeo desde esse software então vocês empezamos Quando tu abre Shotcut Eu acho que a primeira coisa que tem que arreglar é que o idioma senão eu não entendo nada então entra em preferências, idioma e aqui um monte de idiomas outra coisa que pode arreglar o tema é a ver aqui na vez tem que ver aqui e aqui tem que ver aqui tem que ver aqui 60 frames por segundo tem que ter marcado com 24 frames então automaticamente o Shotcut vai convertido então depende muito do queiro não o 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